Fala galera que acompanha o meu timão, na manhã dessa segunda-feira aqui no CT Joaquim Grava, Cristóvão Borges foi oficialmente apresentado como o novo comandante do timão. Sempre que, quando nós não estamos trabalhando e existe a possibilidade de alguma mudança em qualquer clube, a gente sempre nutre uma esperança porque é uma possibilidade. Não quero dizer que era essa, o Corinthians estava esperando, mas a gente sempre pensa em qualquer um. E aí aconteceu, eu fiquei muito contente, me sinto privilegiado por ter sido escolhido e estou aqui muito motivado para trabalho. Antes da coletiva de sua apresentação, Cristóvão comandou o treino aqui no CT. Apenas os reservas estavam no gramado, mas o novo técnico do timão foi bem participativo na atividade. Trabalhou movimentação, triangulações e a posse de bola. Até aí, nada muito diferente do que era praticado por Tite. A única mudança visível foi a aparição de fitas elásticas no gramado, que demarcavam uma atividade em campo reduzido. Pegando uma boa herança de um treinador em um trabalho competente, que vou, claro, ter que trabalhar da mesma forma para poder montar e criar um time, um time como todo mundo espera, consistente, que possa disputar o título e ser campeão. Além de ter a desafiadora tarefa de substituir Tite, Cristóvão assume uma equipe bem desfalcada. Cristian, Danilo, Walter e Elias estão no departamento médico. Giovani Augusto, que sentiu um desconforto muscular, ficou fora da última partida e só correu em um dos gramados do CT Joaquim Grava. Já Cássio, que se sentiu mal na última partida, está com um suspeito de sinusite e não trabalhou com bola aqui nos gramados. A boa notícia é o retorno do zagueiro Wilson aos trabalhos com bola. Com o Balbueno suspenso para o próximo jogo, o zagueiro deve ser o titular na partida do meio de semana. Provavelmente precisaremos de aumentar o grupo por causa da exigência da temporada. A temporada, ela existe, você vê onde nós estamos, no meio da temporada, e sempre acontece jogadores lesionários, suspensão, tudo isso faz com que você tenha que ter peça de reposição à altura para que a equipe mantenha a performance. Então, haverá necessidade, porque daqui a pouco também estaremos jogando mais uma competição simultânea. A exigência é maior, temos que estar preparados. O Corinthians volta a treinar na tarde dessa terça-feira, aqui no CT Joaquim Grava. Estou num time bom, time grande, time forte. Então, é mais uma oportunidade. E eu quero aproveitar, fazer de tudo para aproveitar para dar certo. E aí